Oi Rita, tudo bem? Tudo bem, Rafa, e você? Tudo ótimo. E aí, amor, me fala um pouquinho sobre o seu cabelo. Então, Rafa, eu tô sentindo o meu cabelo muito seco, opaco, ele tá tendo bastante queda também, e ele perdeu aquela textura que ele tinha, sabe? O ideal pro seu cabelo seria uma nutrição. Com isso, o Muriel lançou um novo tratamento da Keep Repair, que se chama Nutrição Balanceada. Os princípios ativos dele chama quinoa, óleo de abacate e extrato de aloe vera, que será ideal para o seu cabelo, porque vai devolver todo esse brilho e essa maciez. E aí, bora fazer? Bora! Para começar, lavamos o cabelo com o shampoo Keep Repair Nutrição Balanceada Muriel. Retiramos o excesso de umidade com a toalha e aplicamos a máscara de nutrição balanceada. Os cabelos devem estar úmidos e não com excesso de água, pois assim a máscara penetra ainda mais nas camadas dos fios. Máscara aplicada e vamos deixar agir de 5 a 15 minutos no cabelo. Agora é a vez do condicionador Nutrição Balanceada Muriel. Após a aplicação, mais uma vez, lembre-se de, com a toalha, tirar o excesso da água dos fios. E para encerrar, aplicamos o finalizador Keep Repair Nutrição Balanceada nos cabelos úmidos. Ele vai proteger seus fios dos efeitos do clima e da poluição. Prontinho, Rita! Cabelo com vida, resistente e com a textura recuperada. E lembrando a vocês que tem cabelos cacheados ou crespos, temos uma linha específica para vocês. E foi isso, gente! Tchau, tchau! Beijos! Até a próxima! Tchau, tchau!